A polícia foi até o local onde ele fazia a produção dos feijões, viu gente? Ficava esse local na Gamboa, ali na zona portuária, região central do Rio. Os policiais foram até lá e encontraram todo o aparato que ele usava, que ele utilizava para pintar então os feijões. A gente tem imagem aí, inclusive, desses feijões. E aí a polícia disse o seguinte, depois de fazer uma pesquisa de preço, eles verificaram que o preço médio do fradinho que ele usava, de fato, e vendia, custa em média R$ 6,50. E o feijão de corda custa aí R$ 27,50. Então o valor é bem acima. A polícia encontrou então o local onde ele fazia, ele pintava os feijões. E ele contou ainda na delegacia, pessoal, que ele aprendeu a técnica em São Paulo e resolveu então trazer aqui para o Rio de Janeiro. Ele vendia os feijões pintados primeiro, num dia de semana ali. Ele vendia em Vilar dos Teles, São João de Meritim, na Baixada Fluminense. Ele também vendia numa feira nordestina no bairro de Neves, em São Gonçalo, na região metropolitana. Ele confessou, falou que realmente fazia isso. Vendia então dias de semana na Baixada Fluminense. E no final de semana vendia numa feira nordestina em Neves, São Gonçalo.